O que é isso? Quem que é esse? Gente, esse aqui é o Guto, é o meu irmão mais novo, ele é filho da minha mãe. E eu tenho muita fome, gente. Eu vou comprar uma mamadeirinha pra ele hoje. E ele vai comer, fazer xixi e dar. É porque minha mãe abandonou ela, gente. Mas agora eu já tenho uma mamãe. Já tô em casa, gente, com a minha mãe. Dá oi, mãe. Minha mãe lavou todas as nossas roupas, todos os nossos cobertores, todos os nossos lençóis. E agora a gente tá desfazendo as malas. Isso aqui são roupas que eu vou doar. E agora a gente vai fazer as malas do Paraná, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então eu vou mostrar pra vocês a zona que tá. Mas não vai ficar com zona porque essa mulher foi concedida com o poder da limpeza. Não bastando, minha mãe cuidando da minha casa. Ela vai cuidar agora da minha pele. É a melhor esteticista que existe, gente. Acabada hoje, né? Hoje nós estamos acabadas. Gente, a gente acabou. Eu ia filmar pra vocês, mas eu acabei descansando. E foi muito gostoso, ó. Minha mãe tem uma maca. Dá pra colocar em qualquer lugar. E ela fez... Não tinha muita coisa, né, mãe? Limpeza de pele vegana. Limpeza de pele vegana. Tá passando mal, filho? Oi? Tá passando mal, quer voltar atrás. Gente, olha que legal. Estamos aqui conferindo um negocinho, né? Cadê? Palhaço. Estamos aqui conferindo um negocinho. Palhaço. Larissa e o Léo que é o braço. Tchau, 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 tchau. Gente, eu vim com a minha mãe no shopping, ó, fala oi mãe, a gente veio ver uma roupa pra mim, eu fui no salão, fiz uma hidratação no cabelo, e agora a gente vai na... Gente, ó, achei esse vestido, eu gosto dele, mas eu não gosto disso. Não gosto disso, e acho que ele me deixou um pouco sem forma, sabe? Tipo, eu queria curto, sabe? Tipo, não curto aqui assim com a bota, acho que ficaria mais legal. Então, é ou não? Gente, tô aqui numa loja, não vou filmar muito, porque, né, às vezes as pessoas, os vendedores não gostam, e eu vou ver se eu acho. Não achei segunda loja, ainda não achei, mas estou com a energia positiva que eu vou achar. E agora, no caso, eu perdi minha mãe. Que bacana, mãe? Tô na quinta loja, e eu achei esse vestido aqui, vou provar. Prova! Hum, gostei do peito. E da barriga. Indo na, sei lá, perdi as contas, já. Vamos na Marisa agora, ver se a gente acha na Marisa. Não achamos também na Marisa. A gente já andou, o shopping tem três andares, então a gente já andou o primeiro, não achamos. Vamos pro segundo, e depois vamos pro terceiro, pra ver se a gente acha. Não sei qual o número da loja, e o como? Vamos ver se a gente acha, e o como? Adivinhem só, não achamos mais uma vez. Aê! Vamos agora na C&A, a loja. Vamos nessa loja aqui. Vamos, ajuda eu, C&A, ajuda eu. Achei esse também, na verdade é bem diferente do que eu tô pegando, eu achei que poderia ficar legal. Mas, não. Tipo assim, é bonito, pra uma ocasião, eu usaria essa alfaiataria, mas acho que eu não, pra essa ocasião eu não gosto. Tem essa daqui, só que gente, vocês tão vendo que tá transparente? Ó. Mas essa aqui é mais parecida do que eu achei, do que eu tava procurando, né? A gente achou, é, esse branco, só que esse branco tá transparente, tem um azul dele também. Mas eu não queria azul, eu queria branco. Aí, a gente tá na esperança que a Renner tenha, porque a Renner geralmente, a Renner não, a Hering. A Hering tem roupa, é, básica, né? Dedos cruzados. Acabei de achar o vestido, mas adivinha só, não é do meu tamanho. Eu fui aqui no clube Morana Rosa, eu nunca tinha ido nessa loja, e aí eu achei um, exatamente do jeito que eu tava querendo. Não exatamente, né? Mas na pegada, às vezes nem ia ficar bom. Aí a moça falou que era G. Aí eu, murchei. Paramos aqui, né, mãe? Gente, olha minha mãe, ela pintou o cabelo hoje. Mãe, dá um oi pro vlog. A gente foi em todas as lojas. Conta, mãe, vai. Ai, não. Quem conhece a Larissa sabe. Estão já em todas as lojas e nada serviu. Um louco exclusivo e branco, nesse frio que tá São Paulo. Só por Deus. E agora a gente veio fazer o que, mãe? Ela tá com fome, né? Só eu? Você não tá, não? Ai, nem tanto. Mentira. Já foi no carazinho. Ó, galera, a gente veio aqui. Juro que eu não ganho. Ai, meu Deus. Então tá, depois a gente se fala que vai acabar. Saindo do shopping agora. Só que hoje é rodízio do carro da minha mãe. Então, a gente vai ter que pegar um trajeto mais longo. Ou tomar luta, né? As duas, uma. E tá frio, viu? A gente tá assim, ó. Mostrar nosso look. Eu tô de bota. Minha mãe está de... Como é que chama isso aqui? É vestido? Vestido, né? Vestido. E vamos embora. A lua. Bom dia, galera. Agora a gente tá aqui em São Paulo. Nós vamos passar com o projeto aqui em São Paulo novamente. O Cadu, Larissa ali atrás. E eu. Pra mais uma rotina. E a gente vai mostrar a diferença, né? Olha a diferença. Nossa, você já viu ali o moleque de bicicleta quase indo nessa. Quase que eu filmo um acidente. E isso é São Paulo, galera. Tá acostumado lá ver. Mato, silêncio, sem internet, sem Wi-Fi. Agora vem pra cá, pra loucura. O que você prefere? Fala aí pra gente aqui nos comentários. O que vocês preferem? Quando não encontrar nada? Ou quando tá essa loucura aqui? Gente, eu não consegui filmar nada hoje. Você filmando? Tô, amor. Tudo babado? Não tem problema. A gente tá aqui, ó. A gente tem uma cantina na escola. E a gente pediu um pão com carne louca. Que tá delicioso. Um fofura. E olha quem tá aqui hoje, gente. Esse é o Rick, gente. Fala oi, Rick. Gente, o Rick é o que manda em tudo. Ô, rapidinho, mostra aqui. Esse pão, ele tá com carne louca. E tá começando o friozinho. Tá me parecendo o sabor de festa junina. É verdade. Mano, parece uma festa junina. É verdade. Foi feito pra gastar energia. A partir do momento que a gente aprendeu aqui. Caímos da escola e a gente veio almoçar aqui no restaurante que a gente sempre vem almoçar quando a gente trabalha aqui em Guaianazes. Ele tem bastante opção e tem um preço legal. A gente é um restaurante soft service, tem bastante coisa. E agora a gente vai fazer o nosso prato. Olha como o restaurante aqui, ele tem um preço bom. Eu peguei um pedação de lasanha, carne, alface e batata. E o meu prato deu R$19,76. Se eu tivesse pegado esse mesmo prato lá em Mato Grosso, ia dar tipo, mano, uns R$40,00 esse prato. Porque o quilo lá é muito caro. Ó, o Aqua pegou lasanha, dois pedaços de frango e salada. Aí o dele já deu quanto aqui? R$28,00. R$28,00, gente. Oi, gente. Boa tarde. Ah, nossa, tá tremendo muito. Ah, a gente acabou de sair da escola Vilma Flor. Que é uma escola que a gente tem uma ligação muito forte. Porque a gente já fez outros projetos lá. E acabou convivendo bastante tempo com a escola. E provavelmente essa foi a última vez que a gente fez um projeto, pelo menos esse ano, na escola. Porque a gente vai contar algumas novidades pra vocês. Provavelmente você que tá vendo esse vlog já sabe da novidade. Mas se você é novo, talvez você não saiba. Mas será revelado em breve. Novidades muito legais que vão alterar o caminho desse canal. Mas aí... Eu não tô grata. Eu não... Mas foi isso. Tipo assim, como a gente sabia que ia ser provavelmente a última vez que a gente ia se encontrar. Foi emocionante. Um beijo Roberta. E um beijo Rita. E a Marca. E a Marca também. Grandes parceiras aí da gente. E a Renata, que é a doceira da Cotinho. É isso. Um beijo. Olha a patinha. Olha a patinha. Olha a patinha. Olha o tamanho da minha... Olha o meu dedão. O tamanho da dedão. Oi gente, eu sou o Guto. Oi gente. Eu sou muito linda. Eu acabei de chegar aqui em casa. São Paulo. Eu não, hein, Guto. Vou sentir saudade de você. Gente, tô aqui na Mamu. E eu tô feliz porque eu achei três vestidos. Com pegadas muito diferentes. E aí agora eu vou experimentar. Ó, eu vim com esse look aqui na loja. Que tá bem frio aqui em São Paulo. Galera, a gente vai casar no cartório. No sábado. Hoje é quinta-feira. E a gente tá experimentando. Não, não, não. Eu acho que realmente eu não fico bom. E esse aqui, ó. Eu não gosto desse aqui pra dar um doido. E esse aqui, ó. Acho que o que mais compreendo é esse. Ó, gente. Esse aqui dá pra usar assim. E dá pra usar assim. Mas eu prefiro assim porque ele fica mais confortável. E ele é também um pouco transparente. Mas é porque eu tô com uma calcinha preta. Mas olha, ele é bonito. Gostei, mas eu ainda quero experimentar outros. Gente, esse aqui é a opção número dois. Só que ele marcou tudo e mais um pouco. E aí, eu não sei. Não gosto disso aqui, ó. Essa barriguinha. Mas é um vestido bonito. Mas não sei. Tem esse, gente. Só que assim, eu tô sem sutiã, tá? Que ele é todo trabalhadinho aqui. Eu achei ele muito elegante. Achei ele bem bonito, ó. Eu gostei. Gostei bastante. E aí tem esse escarpazinho rosa, ó. Só que, gente, né? Eu tô... Eu já dei, né? Tô com a calcinha errada. Tô sem sutiã. E eu achei bonito, sabe? Achei bem... Diferente. Gostou? Gostei. Ficou chique. Ficou minha cara? Ficou? Ficou atentica? Ficou. Gente, olha só. Nossa. O Aqua resolveu fazer um Botox. É Botox, né? Que fala? É selagem. É sel... Não. Selagem. Selagem? Selagem, então. E eu fiz as minhas unhas. E ele tá aqui, ó. Gente, ele tá ficando mais lindo ainda. Olha, olha que gato. Que modelo. Não, ele é lindo. Vamos casar no Cartoro, família. O que que tá acontecendo? Sábado. Sábado, gente. Eu ainda não contei pra eles o vestido que eu escolhi, amor. Ah, mas vocês estão no Instagram. No Instagram tem esse filme, eu tenho spoiler. É um... É. E a roupa do Aqua tá muito legal, gente. Tá muito, muito legal. E o cabelo dele também ficou bem legal. A gente tá testando ainda. E é isso. A gente vai casar, gente. Mas depois a gente vai fazer um vídeo explicando melhor. Por que de tudo que está acontecendo. E não, não é gravidez. Graças a Deus. Boa noite, gente. Bom dia. Bom almoço. Não sei o que vocês vão ver. Tchau. Tchau. Tchau.